Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, onde eu trago questionamentos e comentários, dúvidas do pessoal que me acompanha no Instagram, na minha caixinha de perguntas nos stories que eu coloco constantemente. E hoje a nossa sexta pergunta foi a pergunta do Walter, que diz assim, como iniciar os estudos com os pés na Independência? Então, questionamento muito importante, afinal de contas, nós percussionistas acabamos explorando muito pouco, essa relação de colocar instrumentos no pé, de combinar coisas com os pés, com as mãos. Então, até se a gente for pensar, já respondendo essa pergunta, no nosso ensino formal, tradicional ou mais comum de percussão, seja numa escola, seja vendo o percussionista tocar nessa questão da oralidade, enfim, frequentando ambientes que estejam tendo manifestações da cultura popular, ritmos, etc., você vai ver que o que está sendo executado ali são as mãos. Às vezes o pé tem um chocalho, tem alguma marcação que você está fazendo, mas exclusivamente a parte do tocar um instrumento está sendo voltada para as mãos. Claro que isso não é via de regra, vão ter exceções, tudo, mas a maioria dos casos é isso. Eu lembro, na minha própria formação, quando eu fui aprender a tocar conga, zabumba, etc., eram as mãos que eu estava fazendo, não ia tocar zabumba com o pé, conga com o pé, mas a gente acabava deixando de lado esse tipo de recurso que poderia ser um a mais na minha prática musical. Então, hoje, quando a gente pensa essa relação de independência, que a gente vai já meio que num passo dois, que é o tocar com os quatro membros simultaneamente, ou seja, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, a gente vai precisar usar os nossos pés. Então, existem alguns estudos que a gente pode fazer anteriormente a essa independência já direto, que às vezes você já quer juntar, sei lá, a clave ali do gun, no cabula, aí no outro pé você quer colocar as palmas, e aí você já quer juntar aquela independência ao mesmo tempo. E, cara, você nunca fez nenhum estudo antes com o pé. Então, como que a gente pode desenvolver esse primeiro contato com os pés na independência? Então, antes de pensar nisso daqui, em pedal, em pensar em clamp, em pensar nos instrumentos que a gente pode colocar, as técnicas que a gente pode fazer, eu gosto de fazer um estudo primeiro do meu corpo. Eu preparar esse território para depois eu colocar os instrumentos. Então, o primeiro exercício muito simples para você iniciar, que quando eu falo disso, abrindo um parêntese, que antes de falar de pedal, de rack, não sei o quê, são estudos que você consegue fazer no seu dia a dia, sabe? Ou seja, você está no ônibus, você está no metrô, você está aqui, por exemplo, sentado em frente ao computador, você está aguardando o dentista ali na sala de espera, você consegue fazer esses exercícios. Então, isso é muito interessante porque, sabe, é acessível para todas as pessoas, independente se você tem ou não os instrumentos. porque é muito comum, depois que a gente falar, não, tá, eu posso usar os pés legal, mas, pô, eu não tenho dinheiro para comprar um pedal. O pedal é caro, mais o clamp, que é 200, 300 reais, aí mais os instrumentos, aí mais não sei. Quando você vai ver, aí saiu muito cara essa brincadeira, né? Claro, são investimentos que a gente vai fazendo ao longo prazo, mas, pô, para iniciar os estudos, como que eu posso fazer com que eu esteja estudando essa relação antes mesmo de ter os instrumentos, né? Porque, como o Walter falou, estudos iniciais, né? Como iniciar os estudos com os pés na independência. Então, vamos pensar esse exemplo aqui básico. Eu tenho um pulso regular, e aí eu vou dividir esse pulso em quatro partes. Ou seja, eu vou dividir em uma parte, em duas, em três e em quatro. A gente está pensando a subdivisão. Para quem entende um pouco de teoria, a gente vai tocar semínimas, colcheias, tercinas e semicolcheias. Então, ficaria assim. Beleza? Essas são as quatro partes que a gente vai fazer, as subdivisões que a gente vai treinar com os nossos pés. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou trabalhar só a minha perna direita, toda essa sequência. Depois, só a minha perna esquerda, toda essa sequência, né? Perna, eu estou me referindo ao pé, né? Que a gente não toca com a perna, é mais com o pé ali. Existem técnicas, enfim, que eu vou falar aqui que a gente pode fazer, mas você entendeu. Trabalhar só pé direito, pé esquerdo, e depois os dois pés intercalando, tá? Então, eu vou dar uma afastadinha aqui, para você poder observar melhor. Aqui as minhas pernas. Então, eu vou ter essa relação aqui, deixa eu baixar a câmera. A gente vai ter isso aqui, um, dois, três, quatro, um, dois. Estou dividindo em colcheia, em dois, em três. Um, dois, dois, três, quatro, em três. Um, dois, três, quatro, em quatro. Um, dois, três, quatro. Estou forçando bastante esse movimento, para você poder enxergar no vídeo. Mas, a priori, você vai estar fazendo esse movimento aqui com o pé. Que é que se você estivesse com o pedal, o seu pé, ele estaria fazendo isso daqui, tá? Esse movimento. Aqui eu estou fazendo isso com a minha perna. Mas, aqui, ó, com o pé, você estaria fazendo com essa técnica. Existe uma outra técnica que você fica com a ponta do pé, da sapata aqui, e você... Que é o heel up. Heel up, heel down. Tá bom? Assim e assim. E aí você encontra a melhor maneira de fazer. E a terceira posição, a terceira forma de estudar isso, é intercalando. Então, você faria, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Três, um, dois, três, quatro. Quatro, um, dois. Aqui parece que eu estou andando de bicicleta, né? E aí, esse estudo você vai fazendo em diversos tipos de andamento, em diversos tipos de relações, e você vai vendo que, aos poucos, você vai começar a sentir mais facilidade na hora que você estiver fazendo esse tipo de exercício. E aí, uma outra adaptação que eu gosto de fazer é, Sabe aqueles exercícios que a gente pega aqui, ó, cadê as baquetas, ó? Que a gente vai trabalhar toque simples, aqui de rudimento, toque duplo, toque triplo, ou paradido. Eu gosto de pensar essa mesma relação, só que agora passando para os meus pés. Então, eu tocaria, por exemplo, toque simples. Tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti. Pé direito, pé esquerdo, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, direito, direita, esquerdo. Depois, toque duplo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direita, esquerdo, esquerdo, direito, direita, esquerdo, esquerdo. Depois, toque triplo, direito, 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 esquerdo, 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 direito, direto, direto, esquerdo, esquerdo, esquerdo. Depois, paradido, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, 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 direita, tá, tuta, 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 tuta. E esses são exercícios que você vai trabalhando sempre num andamento que seja confortável para você E tudo isso, qual que é o foco, o objetivo desse exercício? É ir soltando a sua musculatura Porque são movimentos que você não está acostumado a fazer Normalmente você usa as pernas para fazer o que? Os pés Para andar, para se movimentar, caminhar Mas não para exatamente ficar fazendo exercício, movimento repetitivo Movimento dentro de um pulso regular Então é importante você ter essa percepção que esses exercícios não são propriamente já para fazer música E sim para você ir aquecendo e trabalhando essa relação de coordenar o seu movimento Criar resistência Você vai ver que no começo vai cansar, vai machucar Claro, tenta sempre buscar estar com uma postura confortável Para que você possa, de certa maneira, ir fazendo isso gradativamente É como se fosse ir para a academia Você vai estar fazendo exercícios que no começo vai pegar a sua musculatura Você vai sentir dor, mas aí você vai cada vez mais criando essa resistência Agilidade e consegue resolver aquilo mais rápido, tá? Então, depois que você fez esses dois exercícios Aí a primeira coisa que eu quero que você faça Depois dessa relação E isso assim, não existe um prazo Tipo, ó, faça isso durante três semanas e cinco dias E aí você vai estar apto para... Não, você vai tendo esse seu feeling De você sacar Cara, não estou mais sentindo dificuldade Já estou conseguindo fazer em uma velocidade de certa maneira ok Eu sinto os meus pés ágeis Os meus pés com força, massa Agora deixa eu parar e ir para outro lugar Sabe? Ou você pode ter uma rotina de sempre Passar por esses exercícios Só que de uma forma rápida Sabe? Numa época que eu estava estudando bastante bateria Eu sempre trabalhava a questão de toque duplo De fazer tu, 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 tu Toque simples Ficar intercalando mão direita e pé direita Tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, pa, 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 tu Intercalando Eu sempre meio que aquecia com esses exercícios Para depois sim, sim Começar a estudar os grooves As partituras na bateria Então você pode também optar por isso E aí você vai ver o melhor caminho a fazer Tá bom? Então, depois que fiz esses exercícios Para ir, né? Destravando essa coordenação com os seus pés, eu quero que você faça o seguinte, escolha um ritmo que você gostaria de tocar por exemplo, pensando numa independência e aí você vai encontrar a célula rítmica menor a menor célula rítmica, a menor levada que tiver pra você colocar nos seus pés, então por exemplo se a gente for pensar num samba a gente tem aquela célula rítmica que rola nas palmas que o pessoal toca ou a gente tem enfim, a gente tem algumas maneiras mas vamos pegar esse primeiro exemplo que eu dei então eu vou pegar essa rítmica e eu vou passar pra um dos meus pés por exemplo, o pé direito e aí eu vou ficar lá com o meu pé esquerdo eu vou marcar o tempo então teria uma relação mais ou menos assim tempo e aqui a levada no pé eu ficaria desse jeito aqui depois eu vou inverter eu vou passar agora a levada pro meu pé esquerdo e o pé direito vai marcar o tempo então vou inverter inverte então aqui eu tô trabalhando já duas sobreposições rítmicas uma que é marcação do pulso em semínima e a outra a levada das palmas e aí eu fico invertendo fazendo esse jogo por quê? porque assim eu já vou trabalhando a minha perna direita e a minha perna esquerda eu não fico dependendo apenas a de ficar o meu pé direito melhor do que o meu pé esquerdo saca? coisa que às vezes a gente vê muito em bateristas que deixa pra quem é destro o pé direito pro o pé direito pro bumbo e o pé esquerdo pro chimbal chimbal às vezes tá só marcando o tempo o contratempo fazendo uma coisa ali ou outra uma abertura aqui e ali e o pé direito que é bumbo que tá bastante e aí quando você vai colocar frases células rítmicas pra você fazer no pé esquerdo você trava por conta justamente de ter esse desequilíbrio você praticar e colocar mais variações no seu pé direito do que no seu pé esquerdo então depois que você faz esse exercício eu ainda não falei nada de pedal eu não falei nada eu posso ficar aqui no próprio chão fazendo isso e já era eu já vou estar praticando essa relação depois você coloca outra célula rítmica e assim vai depois disso que você faz por exemplo essas adaptações aí você pega eu fiz essa palma você pratica com isso depois pega outra a rítmica e coloca é bem de curioso entendeu claro que você não vai conseguir colocar uma levada de conga nos seus pés mas pô sei lá no Igexá eu sei que tem aquela levada lá será que eu conseguiria tocar com os pés intercalando então ou tem o congo de ouro que é deixa eu colocar colocar isso no meu pé e o outro pé sempre marcando o tempo depois inverte e aí você fica fazendo esse trabalho é muito interessante pra você tanto fortalecer ainda mais os movimentos que você estiver fazendo nos pés como também de você desenvolver já a musicalidade com a independência porque não adianta e eu gosto de sempre enfatizar isso de você já querer por exemplo juntar uma coisa com as mãos e com os pés se com os pés você não consegue resolver entendeu então às vezes você quer colocar essas palmas e um surdo no pé então você tá isso que eu tô fazendo na palma é o meu pé direito e isso aqui é o pé esquerdo então não adianta eu já querer juntar esses dois instrumentos junto por exemplo com o pandeiro se eu não trabalhei anteriormente essa relação apenas com os pés entendeu vai dar errado na hora que você juntar o pandeiro vai ficar não vai ficar preciso então por isso que eu gosto de trabalhar os pés separadamente focar só nos pés fazer aquilo ali depois eu junto com as mãos e aí claro essas células rítmicas essas levadas que você está trabalhando apenas com os pés pô qual instrumento que eu poderia agora juntar nas mãos qual instrumento que eu poderia tocar usando as mãos agora sobrepondo o que eu tô fazendo nos pés usar essa independência seria um tamborim um pandeiro um ganzá um repique e assim vai então essas são formas que eu sei que pode te ajudar como estudos iniciais pra você trabalhar o pé lembrando foca sempre no movimento no seu corpo anteriormente depois você vai se preocupar em comprar pedal rack suporte pra você poder executar aquelas ideias que você está fazendo no instrumento tá e aí você trabalha a questão de um pulso regular que vai ficar se repetindo divide esse pulso em uma nota por tempo duas três e quatro trabalha pé direito trabalha pé esquerdo e trabalha pé direito e pé esquerdo intercalando feito esses exercícios tá se sentindo confortável não tá sentindo mais tanta dor muscular tá vendo que seu pé já tá ágil você não tá tendo dificuldade pega e faz adaptação de estudos que a gente faz nas baquetas e passa pros pés então toque simples toque duplo toque triplo e paradido depois você vai pegar e fazer uma relação de escolhe um ritmo encontre dentro desse ritmo uma levada que seja pequena ou seja ela não tenha tantas notas pra você conseguir reproduzir no pé e aí você pega um pé e faz essa levada o outro pé você marca o tempo depois você inverte claro nessa relação aqui você também pode fazer pô Dani se eu quiser também marcar o contratempo ou seja ao invés de eu ficar aqui eu fazer no contratempo você também pode fazer aí o céu é o limite você pode também marcar na segunda semicolcheia pra quem entende um pouco de teoria na quarta semicolcheia você pode criar outras levadas e isso só vai fortalecer e ajudar ainda mais no estudo que você estiver fazendo com a independência com os seus pés e aí por fim e não menos importante na realidade o objetivo final que a gente tá querendo é depois que você estudou bem essa relação com os pés pega um outro instrumento daquele ritmo que você escolheu e sobrepõe com os pés e aí você já vai começar a fazer esse tipo de relação tá então eu gosto muito de fazer essa sequência me ajuda muito são estudos iniciais realmente super iniciais pra gente trabalhar a independência claro que conforme a gente vai evoluindo a gente vai colocando outros instrumentos a gente vai querendo sobrepor outras outros sons né simultaneamente usar outros acessórios aí a gente tem que encontrar outras maneiras de estudar a gente vai fazendo de outras outras formas pra conseguir sobrepor aquilo ali mas essas são formas muito legais pra gente iniciar o estudo pra você ter o mínimo de contato possível pra quando você tiver sabe numa situação que você tenha que colocar um instrumento no pé ou você mesmo quer começar a colocar dentro de um set que você tá desenvolvendo que você vai acompanhar um artista uma banda etc ou pra estudo próprio que você for fazer você não vai se sentir ter dificuldade sabe a mesma coisa que você já querer pegar e sair fazendo uma levada de caixa de frevo sendo que você não sabe nem pegar numa baqueta sendo que você não sabe a técnica você nunca você não sabe a sonoridade você não sabe o movimento você já quer partir pro resultado é a mesma coisa os pés então fazendo esses exercícios eu tenho certeza que vai te ajudar demais e você vai também tá se diferenciando queira você ou não de uma massa de percussionistas que não aplicam os pés tocando no geral não só na independência sabe então é óbvio que quando você estiver tocando uma coisa com a mão e colocar o pé você vai estar aplicando a independência que é a arte de tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo então faça esses exercícios que eu tenho certeza que vai te ajudar e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha curtido você que chegou até o final não esquece de deixar o like nesse vídeo de curtir o vídeo se inscrever no canal se você estiver vendo no YouTube ou também de me seguir aqui no Instagram compartilha com alguém porque é muito importante a gente tá criando essa rede de conexões e saber que pô tem pessoas que não conhecem esse tipo de conteúdo e que eu sei que poderia ajudar ou você que tá vendo esse vídeo sabe que poderia ajudar então envia pra essa pessoa que vai ajudar muita gente aqui a crescer e poder atingir mais pessoas tá bom então é isso tamo junto até semana que vem com mais um vídeo da série perguntas e respostas aquele abraço tchau tchau